Bom dia gente, saindo aqui da feira do Bar dos Estados João Pessoa, Paraíba Ali a rainha do milho, Luciana E a ajudante dela, Galeguinha Então você sempre se fosse e treia da Botsão, Caral Consulada Под-ra-lF basin e convideu Para a janela, Disse o kilometer de casse Ali a li ali 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 Realista que escuta na adjust to program Deic SSOP parceiro, cooperPhilos e sim bundle d Episode 9 Colher quanto segura Agora的话 é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL